Música Caralho, o 7 ganhou e pediu pra comer 7 Naquele 3, vamos mandar aquele ohra 1, 2, 3 Ohra Eu não deixava Falou que se nasceu o P-Live sem pente E aí, Didi do France Vem pra baixo, vem pra baixo Imagina o que? Música 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 Tá com você, é, mó satisfação Te bati em 2018 e você voltou paquista Cê voltou pra apanhar, você é sato, masoquista Meu truta, sem maldade, explico, sem caô Te acompanho na aldeia, sei que cê é vencedor Mas eu falo a verdade, já disse que é sem caô E como MC, cê é um bom apresentador Cê entendeu, meu truta? AEE sem suporte Como apresentador eu vou apresentar sua morte Ele é da gastação e eu não rimo a toa Só que a gastação nunca vai ganhar de rima boa Pronto, né? Eu vou acabando com você e toda esfinge Gastação não ganha de rima boa Fala por hoje em 2015 E vou te matando no instrumental Fala pro Mikezinho no Interestadual Sinceramente, eu já conquistei o meu reino E você só vai fazer parte do meu treino Sinceramente, eu arranco a sua esperança Ganhou de mim e hoje é o dia da vingança E se vai comer com tudo o que você falou Agora, mano, eu vou arrancar todo o seu capô E sinceramente, essa que é a estrutura Apresento, tem o podcast Motorzinho da Cultura Vamos que vamos, Ana Leste Pra um só e com aquela máxima vontade no fundo do pâncreas Barulho, quem gostou das imagens de CT? Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens de Mike Z Certo Jurados em 3, 2, 1 1 a 0, 7, pelo jurado, certo? Aí, Mikezinho Tem um bagulho aqui que os caras falam Que aqui nada está perdido, porque tudo que vai Vem com a mão lá em cima Se você acredita na virada Vem com a mão, vem com a mão Vem com a mão lá em cima Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Três, dois, um, rima Satisfação, tá batalhando com sete nós É da zona oeste, sete, nove, é pra dois Moleque, é os de vida Só que meu mano, eu sou verdadeiro Aqui é o MC, contra todos os seus parceiros Pode vir de bonde, que o Mike vai na trilha Pode chamar seu bonde, bonde das maravilhas E por isso, acelera igual o Malombo Olha a picadilha, é logo o MC Champions Cê sabe, agora você vai virar farelo E eu te atropelo com corcinha amarelo Essa aqui é a trilha, pode chamar o corcinha Do colo de Brasília, porque eu tenho flow Porque eu tenho rima, Brasília é amarela Mamona é assassina Demorou, tamo, 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 tamo Essa é a história de Anakid Jambamá Aê Playboy, eu vou te explicar da vida Cê vai me atropelar, ô filho do Eike Batista Sem maldade, eu vou te explicar uma parada Quer falar do Orochi? Não gesticula, camarada Orochi 2015, aqui se acostuma O Orochi é um Orochi, você não é porra nenhuma Cê entendeu, meu truta? O que eu vou te dizer? Falou dos meus amigos e eu explico, pode crer Ai, trouxe panela e deu pra entender Olha que surpresa amigo, famosinha que é você Cê entendeu, meu truta? E essa que é a fita E esse 2x0 marca sua aposentadoria Cê entendeu, meu truta? Aê, vou te falar Tomou um 2x0, não tem palco pra te salvar Terceiro! 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 Jurados em 3, 2, 1 Jurados em 3, 2, 1 Terceiro thunder! Ae, vró maio DOC! Bandulho ta histã, tá? Veio o descarte! Vem com a mão lá em cima, família Vem com a mão lá em cima pra esse terceiro round Fazer muito barulho A coroná tem barulho rever bem que eu sobri E quando os pássaros cantar A sede vai ver aqui Vai morrer ou vai matar? Vai bater ou vai morrer? E quando o leão rugir A siena vai tremer O que vocês querem ver? Sante! É muito bom estar presente Sou MC residente Você tá ligado, mano? Que aqui nós conversa Essa é a diferença Que eu saí e eu voltei Só que quando os gatos saem Que os ratos fazem a festa Você é residente Não proceder Se eu já bati no Salvador Imagina o que eu faço com você Porra nenhuma Você me desanima Sou favelado E o primeiro pouco o hype Mas tá rindo Tudo bem Eu vou te falar que uma parada Cheguei a cidade terceiro Nessa caminhada Ganhei do Salvador E aqui eu vou também E no X1 entra você Eu te ganhei também Eu te ganhei também Aqui vale de nada Você só quer rimar Fazendo carteirada Sinceramente eu vou sem calor Eu não dou carteirada O aluno sempre ouve o professor Não! Sem vontade Você é idiota O que eu mando aqui é rindo O que te falta é resposta Você entendeu meu truque? Pra mim você é comédio Não respondeu o que eu falei Então vai na sua plateia Ele quer resposta Então diz a pega Você tá sem resposta Igual as mina que você pega Quando você manda Mensagem Eu nunca vi algo mais vazio Do que seu atizante Ele quer falar E eu sou da trincheira Logo ele quer falar O Sazonzinho da aldeia Tá ligado puta? Que aqui você com casa Dá ideia O ano inteiro Chega o seu parceiro e pega Ele quer falar Que eu sou Sazon Eu tô cozinhando o hit Eu tenho o dom Por isso Sou pagodeiro Sou brasileiro Elas gostam do Sazon Porque eu tenho o tompeiro Vamos aqui vamos jornaleste Pra um só E com vontade Prode de rima Para ele quem gostou Das rimas de sete Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de Mike Z Jurados em três Dois Sete Para a próxima fase Mais um barulho Pro Mike Z Da hora Secur de fruta Secur de Tchau 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 Tchau, 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 tchau.